Nesse vídeo eu trago pra vocês a comparação entre Ivo W27 Max contra Ivo DT7 Max. Vamos ver qual deles é melhor. A proposta aqui é diferente, tanto na parte do sistema e também na parte do app deles. É de costume que eu sempre deixo o link de compra na descrição, lembrando que os vendedores são confiáveis, tá? Eu verifiquei, geralmente eu compro. Esse no caso aqui eu comprei de cada um diferente, então a confiança aqui é 100%, certo? Eu peço, pessoal, pra você também se inscrever no canal, pra logo, logo batermos a meta de mil inscritos e eu poder investir mais ainda no canal, melhorando, por exemplo, o áudio do vídeo. Vamos lá começar, então. Bom, de costume, essas são as caixas deles. Em questões de tamanho, as caixas são bem parecidas. Essa daqui do PD7, essa aqui é a do Max. Eu acho mais bonita do PD7, ele tem um certo relevo aqui na parte do 7. Aqui mostra o DT7, vou mostrar com mais detalhes. Ele é NFC também, no 27 Max a mesma coisa. Nessa parte aqui vai falar sobre os detalhes da pulseira, o esporte 45mm e a parte de trás é que fala do app Wear Pro. E aqui na parte do Max, a gente vai encontrar isso aqui. A gente vai encontrar que ele é compatível com mais de 500 watch faces. Carregamento por indução, a mesma coisa no DT7. Aqui 45mm também, ok? Essa parte que fala o WhatsApp só. E aqui os detalhes de trás da caixa, que é o app oficial e o MagTV Pro, mas eu aconselho vocês a usarem o FitCalod Pro. Eu acho mais preciso na parte de mensagens, porém tem poucas watch faces. Eu já vou entrar lá nesse detalhe. Vamos lá. Bom, na parte da construção dos smartwatches, tem uma diferença pequena aqui na parte da pulseira. Apenas esses buraquinhos aqui mesmo. De resto, é a mesma coisa. Tanto nesse engate, nessa passada. A parte de baixo aqui também, a mesma coisa, não muda nada. Parte lateral dos smartwatches, é a mesma dimensão, né? Com o botão, aqui o microfone pra você poder falar. O botão de ligar e desligar. E também aqui do lado, a saída de áudio. Já adianto que no áudio do 27 Max, é melhor do que do 27 Max. Infelizmente, eu não vou poder mostrar pra vocês, mas saibam essa diferença. Certo, falando da construção, agora vamos pra parte da tela. Que aqui tem uma diferença, hein? Vocês vão descobrir qual é a melhor tela agora. Pra começar, os dois tem uma tela de 1.90. Olhem a diferença lado a lado, pra vocês terem uma noção. A parte de cima, é a mesma coisa com uma proteção aqui 2.5D. Que vai ajudar a contrair impactos. Então, são telas idênticas em tamanho. Agora, em qualidade, tem a diferença. Enquanto o DT7 Max tem 390x435, o Max tem 320x385. Tem uma diferença aí, né? O DT7 tem mais brilho e vai ter mais qualidade. Porém, na prática, aqui, vamos ver. Vai aumentar o brilho no máximo. Não tinha aumentado. Aqui também, o brilho no máximo. Vamos ver qual que tem a melhor qualidade aqui. Pessoal, o DT7 tem um pouquinho mais de brilho. Olhando a olho nu aqui. Vamos ver se a watch face é padrão. Pra ver a diferença. Ó. É, agora tá bem, bem igualado mesmo. Em questão de qualidade. Cara, falam aí qual que tem a melhor tela aqui. Na opinião de vocês. Pra mim, tá dando o DT7. Mas, tá bem, bem próximo mesmo. Eu falo DT7 nessa parte de lateral aqui, tá? Pra mim, olhando pela câmera. E, pessoalmente, ele tá com mais brilho. Mas, pra você, pode ser diferente. Mas, enfim. Essa tem a diferença de tela de resolução, como vocês viram. Falando da parte da CPU deles. Aqui também vai mudar. Os chips dos dois são diferentes. Enquanto o Max, o chip dele é a HS6621. O do DT7 é um chip RTL87. Na prática, eu não sei qual que é a melhor, tá? Não faço a mínima ideia qual seja a melhor. Porém, tem essa diferença dos chips. Tá, aproveitando. Falando da parte da bateria agora em questão. O 27 Max vai ter 270 mAh. Enquanto o DT7 tem 230 mAh. Realmente, aqui o Max dura mais que o PD7. Que o DT7, perdão. Eu, na prática, testei ele. Eu descobri que ele drena mais bateria do que o Max. Eu carreguei, inclusive, semana passada. E tá no 50% ainda. Então, em questão de bateria, o 27 Max leva melhor. Parte de água, os dois tem IP68. Então, consegue aprofundar até 1,5m de resistência. Bom, entrando na parte do GPS. O DT7 fala que tem GPS. Ah, o vendedor, lá no anúncio, disse que tem o GPS. Eu não tenho certeza, tá? Teria que testar com um smartwatch que tem realmente o GPS de fato. Que é esse aqui, o Zblaze. Eu vou fazer um teste, tá? Eu vou trazer esse vídeo à parte. Eu vou trazer esse vídeo à parte pra falar pra vocês. Mas, enfim, ele tem GPS e o Max não tem. Falando na parte do NFC, os dois também tem essa parte. Ok? Funciona com desbloqueamento de portas eletrônicas. Você coloca sobre o celular, ele vai fazer uma função. Então, isso aqui é bem legal. Ajuda bastante. Parte de sensor de voz. Você aperta o Max aqui, se eu não me engano. Pressionou. Pressionando o botão aqui, ele vai abrir a Siri, o Max. Aqui, no caso, tem que conectar o Bluetooth, tá? O DT7, você aperta duas vezes na tela. Ele vai acender o comando de voz pra você falar também. Mas tem que conectar o Bluetooth. Mas é legal, funciona. Os dois têm o mesmo nível de parte de si. É um pouquinho bugado. Na maioria das vezes, você vai ter que falar inglês pra funcionar. Mas sim, é uma função legal. Aqui é do estoque. Perdão. Aqui é do estoque. E aqui, pressionando. Outra coisa legal do DT7, esse é o All Display. Ele desliga depois de um minuto, mas é uma coisa diferenciada. Aqui tem relação ao 27 Max. Ele não tem, tá? Você aperta uma vez, ele entra pro menu. Pra acessar ele, você aperta uma vez só. Ele vai entrar no All Display. Ou se esperar a tela terminar o tempo, né? Ele vai entrar também. E outra coisa legal, ele liga com dois toques. Aqui é a Siri, no caso, o comando. Mas ele também corresponde com dois toques pra ligar a tela. Então, isso aqui é incrível. É uma diferença boa. Vocês estão vendo que tá bem equilibrado agora nesse ponto, né? Enquanto o 27 Max oferece mais tempo de bateria, o DT7 tem mais novidades, assim dizer, né? Vamos descobrir agora a parte do sistema, se muda alguma coisa ou não. Beleza, vamos entrar na parte das watch faces agora. O DT7 tem poucas aqui. Ele é bem limitado no relógio em si. Mas lá no app, tem bastante. Eu, inclusive, achei mais de 200 watch faces lá. Então, tem muito watch face mesmo. Já o 27 Max, ele tem bastante opções aqui. No relógio em si. Porém, lá no app tem a diferença que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Enquanto você usar o app dele oficial, o Mac TV Pro, que tá aqui, você vai ter bastante watch face. Porém, ele não vai funcionar a parte das mensagens. Eu já chego lá. Já no Fit Cloud Pro, ele funciona as mensagens. Porém, tem 15 watch faces só. Então, compensou com um lado, porém, faltou do outro nos dois apps. Já o DT7, ele é completo tanto na parte das mensagens, tanto nas opções de watch face. Falando nas mensagens, vou mostrar pra vocês agora qual é a diferença real delas em si. Jogou pra baixo, vai aparecer as mensagens. Entrei, visualizei. Aqui nele, vai ser do lado esquerdo. WhatsApp. Vê aqui embaixo, seleciona uma mensagem. E aqui está a diferença. Os dois dá pra visualizar a mensagem. Lembrando que o Macs está sincronizado no Fit Cloud Pro, por isso dá pra visualizar a mensagem em questão. Bom, falando agora na parte de idioma, eles têm em português. Então, não se preocupe em relação a isso. O DT7Macs, ele só tinha em inglês, se eu não me engano, até começo desse mês de abril. Agora, com a atualização, ele passou a ter o idioma em português. Basta você entrar no app, que ele vai aparecer lá pra você atualizar o firmware dele. Então, basicamente é isso. Os dois têm idioma em português. Agora, eu vou mostrar pra vocês a interface deles aqui, adentrando. E ver a diferença real que eles têm. Jogando pro lado aqui, vai ter a parte do resumo de exercícios. Mais uma vez pro lado, vai ter os batimentos. Olha a diferença. Pro lado, mais uma vez, chegou a mensagem. Beleza. Aqui vai ter o clima, sincronizado. Eu acho melhor no DT7Macs. Mais uma vez pro lado, vai ter o modo sono. E aqui vai variar de um para um. Aqui, pra o menu atalho, pra você adicionar, é diferente os ícones. Nesse já fica assim, só o nome. Aqui já mostra o desenho. É diferente, pessoal. Só que vai de gosto de cada um, tá? Pra cima aqui, o DT7 vai abrir esse menu rápido, onde você consegue colocar pra vibrar. Trocar a faixa de música por aqui mesmo. Aumentar o brilho, diminuir. Lanterna, despertador. Enquanto no Max, aparece isso aqui, ó. Esse menu rápido e diferente. Aqui dá pra você entrar nas opções. E vai escolher um pouquinho mais. Tudo que tem nesse, tem nesse também, tá? Então, não vou entrar em muitos detalhes nessa parte. Bom, pra baixo aqui, o Max vai entrar nas mensagens. Já dá até pra ver as mensagens aqui. E no DT7 vai entrar no menu coméia. Aqui, no caso, é esse menu diferenciado, como vocês podem ver. Eu vou colocar o menu coméia pra vocês terem uma noção. Apertou várias vezes. Inclusive, o estilo de menu deles aqui tem 11 no DT7 e apenas 5 no Max. Certo, o menu coméia é no DT7. Agora, no Max, aperta uma vez aqui, ele vai entrar. Olhem a fluidez. Reparem a fluidez deles. Eu acho mais bonito, inclusive, o menu coméia do DT7. Eu acho que tem mais cores. Eu acho que é gosto nessa parte. Mensagem. Vamos lá, então, pros detalhes. Parte de contatos não vou dar pra mostrar pra vocês, mas é a mesma coisa. Parte calculadora tem uma diferença. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vai estar aqui. Calculadora. De novo. Hoje tá foda. Então, assim, muda a parte do cancelar aqui, né? Aqui tá desse lado. Tá em formato de C aqui. O C de cancelar. Só não vai ter o voltar aqui, pessoal. Deixa eu ver. Tá. É isso mesmo. Não tem o voltar. No caso, quiser voltar a conta, não tem como. Aqui, nesse caso, já tem, tá? Eu coloco os números, eu cancelo esses 6. Dá pra cancelar. Tem essa diferença na calculadora. O que mais eu posso mostrar pra vocês? Vamos lá. A parte de esporte agora é diferente também. Eu achei melhor do 27 Max. Apertou a caminhada. Ele vai começar a contar o timer. Aqui já começa de cara. Ó. É gosto aqui também, tá? Eu prefiro o 27 Max. Aqui já fala que como eu tenho GPS, mas não mostra a quilometragem. Eu achei esquisito isso. Por isso que eu questionei vocês no começo. Questionei essa parte do GPS, né? Cancelou? Que tá diferente pra ter GPS. Mas enfim, eu vou fazer o teste, pessoal. Eu vou fazer o teste na rua e eu trago pra vocês o vídeo do GPS em si. Agora, a parte de conexão do app, é aquilo, pessoal. Éível, tá? Como esses smartwatches aqui nessa faixa de preço, todos vão fazer a mesma coisa. Se você andar mais de 3 metros, ele vai desconectar. Então, saiba que todos fazem isso. A parte de conexão é mediana, tá? Mediana de tantos apps. As mensagens estão bem, estão chegando bem. Mas se você afastar seu celular, eles perdem a conexão. Bom, vou colocar no pulso agora e vou medir os batimentos pra ver se tem diferença ou não. Beleza, coloquei o 27 Max. Agora eu vou colocar o DT7 aqui do lado. Vamos lá nas funções de batimento. Jogo pro lado. Beleza. Vai começar a contar. Vou colocar assim de um jeito mais fácil. Beleza, sim. Vamos lá. Ah, como vocês sabem, aparelhos IVOS, geralmente os sensores são fakes. Eu vou mostrar pra vocês hoje a diferença de um sensor real pra um sensor fake. 7.1 e aqui fiz gol no 7.3. Beleza. Batimentos ficaram bem próximos. Ah, deu 7.1 agora. 7.3 aqui, deixa eu mostrar pra vocês. E 7.1 nesse aqui. Estão bem próximos, tá? Estão bem próximos, legais. Ah, o que interessa mesmo é o batimento. O oxímetro poucas pessoas usam. Então, vou deixar de lado. Agora eu quero testar uma coisa bem rápida com vocês. Pra ver se os dois estão próximos de um smartwatch com o melhor nível de sensor possível. Então, vamos fazer o teste pra vocês verem. Aqui deu 7.3 e aqui 7.1. Beleza, tá medindo agora. Deu 80. 82. 83. Tô vendo a diferença, né, pessoal? Infelizmente, os smartwatches da EVO não são precisos nos sensores. Mas caso você não liga muito pra isso, ele vai te agradar muito bem, tá? Os dois. Beleza, deu 8.8. Então, essa é a diferença, tá? 8.8, 7.1 e 7.3. Beleza, pra concluir agora, pessoal, eu vou falar pra vocês a respeito do preço que eu paguei neles. O 27 Max atualmente tá por 150 a 160. Eu paguei 200 reais na época de lançamento. E o DT7 tá mais barato. Ele tá por 130 a 140. Eu, sinceramente, aconselho você a pegar o DT7. Tem essa diferença, assim, do menu, da interface. Essa linha DT7 é diferente, né? Da linha EVO W. Então, eu achei melhor, né? Inclusive, com o display, a tela eu achei um pouquinho melhor na parte do GPS também, se é que tem ou não, né? Eu acho que tem, sinceramente, eu acho que tem, mas não é aquele GPS muito bom. Mas já é alguma coisa. Ele tem uma tela 1.9, que esse aqui também tem. Ele é mais barato. E também o estilo de menu, que eu achei mais fluido. E mais opções também. Mas é gosto. Mais uma vez, dizendo pra vocês que é gosto. Eu aconselho o DT7. Mas se você quiser também o 27 Max, saiba que vai estar na descrição o link dos dois aqui. Inclusive, desse Zblaze também. Ele é mais preciso, ele é mais premium, porém é mais caro também. Então, é isso aí. Caso tiverem gostado, parece que deixe um like. Se inscrevam no canal pra ajudar muito na divulgação. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Lembrando que vai estar rodando os vídeos aí, ao lado. Pra vocês estarem acompanhando também. Valeu.